Vamos rezar juntos? Eu sou o padre Fabrício Rodrigues, seja bem-vindo a esse canal de evangelização, no qual hoje eu te convido a meditar comigo o evangelho da sexta-feira da oitava da Páscoa, evangelho de São João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, Eu vou pescar. Eles disseram, Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé, na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, Não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. O capítulo 21 é um apêndice do Evangelho de João, que se encerra com o capítulo 20, versículos 30 e 31. O episódio aqui narrado da pesca milagrosa é o eco de outra pesca milagrosa, colocada por Lucas no início da vocação dos apóstolos, que tem Pedro como centro de atenção. O episódio é simples e apresenta características do estilo joânico. Os dois protagonistas dentre os sete discípulos são o discípulo, a quem Jesus amava, e Pedro. Um tem a vista aguda para descobrir no desconhecido, a caminhar na praia, o Senhor, Jesus ressuscitado. O outro, entusiasmo e impaciência para alcançá-lo. Segue-se o espanto ante a pesca milagrosa e o gesto familiar de Jesus lidar o pão e o peixe. Ninguém interroga. Sabem que é o Senhor. Cristo não aparece aos discípulos reunidos na expectativa de um fato extraordinário, mas há pescadores que retomaram seu trabalho. Os relatos evangélicos, como esse de João, sublinham o caráter cotidiano e material dos encontros com os apóstolos para manifestar de modo simples que não é a saudade que evoca Jesus, mas este é que se impõe, toma a iniciativa, faz-se reconhecer repetindo o milagre já operado em sua vida terrena. Essa experiência apostólica é a raiz da fé cristã. O destino, a não comunicação imposta definitivamente pela morte, está destruído. Não foi supresso em imaginação, mas cessou de existir na realidade. Jesus não é tanto prova de sua ressurreição. Jesus, nem pessoa, apresentou-se vivo. O lanche preparado e servido por Cristo não é tanto prova de sua ressurreição, quanto o sinal de sua presença fraterna, gesto de comunicação. Feito o Senhor, Cristo não perdeu o gosto de servir. É evidente a alusão à ceia e à presença eucarística. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia, dos meus olhos, dos meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.